Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecnologia Versátil com Léo Michelin. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a troca de um HD para um SSD, essa belezinha aqui minúscula, que tem 512 GB, porque um HD tem uma velocidade mais ou menos de 100 MB por segundo, de 70 a 190 MB por segundo, e um SSD chega a ter 10 vezes mais rápido do que um HD, então de 100 MB vai para 1000 MB por segundo, o que faz o computador voar. E depois você vai ver num vídeo que está aqui em cima no canal, você vai ver um comparativo de inicialização de computador, um computador com HD iniciando com um computador SSD, e depois um computador SSD iniciando com um computador NVMe. Vamos ver quem que vai ser o mais rápido nessa parada, quem vai deixar você começar a trabalhar mais rápido ou jogar mais rápido, ok? Então eu vou começar a desmontar aqui esse computador aqui. Parafusos tirados, agora nós vamos começar a abrir o computador. Sempre fica um parafusinho meio parado no mundo, então vamos pegar ele aqui e vamos colocar os ossos todos juntos num imãzinho. Sempre é bom ter um imãzinho perto. Antigamente os computadores Dell eram mais difíceis de abrir, mas esses daqui, que já é do final de 2017, já são muito mais fáceis. Praticamente totalmente solto já, né? O legal desses daqui é que eles soltam o fundo todinho. Nada fica preso. Você sai e total acesso ao computador. Como eu falei para vocês, a outra máquina que eu tirei, que eu coloquei 16 GB de RAM, porque essa máquina aqui vem com um pente de 8. Então eu coloquei mais um pente de 8 e ela ficou com 16. Essa máquina já vem com um slot para colocar o NVMe aqui. Aqui o slot para pôr a memória RAM. Placa de Wi-Fi, para quem não conhece. A famosa bateria. Aqui onde está o HD, eu vou deixar sem nada aqui, mas eu poderia colocar, deixar o HD, o HD para quem usa ver filmes, essas coisas, e instalar o sistema operacional aqui. Mas eu quero uma máquina rápida que consome pouca bateria. Então eu vou deixar sem o HD, e vou aproveitar o HD em outra máquina aqui na empresa, e vou usar só o SSD NVMe, que já é de 500 MB, o que eu vou colocar. 500 GB, quer dizer, que já é muito bom. Não gosto de forçar, porque eu tenho medo de estourar o cabo flat, que é bem justinho aqui, mas pronto. Já tirei o HD. Eu vou tirar agora só da estrutura, para guardar a estrutura aqui. Se um dia eu precisar colocar um HD aqui, eu tenho a estrutura aqui. Se eu colocar em outro lugar, pode ser que perca, que some essa estrutura aqui. HD de notebook solto. Se vocês olharem o link aí em cima também, é um vídeo que eu fiz quando o meu chefe comprou um notebookável. Ele vinha com um HD de 2 TB também, e vinha com esse HD NVMe aqui. Só que aí ele queria um computador que usasse pouca bateria. Então ele pediu para eu tirar o HD, e tirar o NVMe de 500, e colocar um NVMe, um SSD, de 1 TB. Então eu coloquei só um SSD de 1 TB na máquina dele, e com isso sobrou esse NVMe aqui, que eu vou colocar agora nesse computador. No vídeo que tem acima que vocês podem ver, vocês vão ver a troca. O unboxing do Avel e a troca do NVMe. Agora eu vou colocar aqui. Ele tem aqui as entradinhas. É super simples de colocar. Deixa eu tirar o parafuso antes que tem aqui. Pronto. Tiramos um HD e colocamos um negocinho de nada que é que a máquina fica um canhão. Vamos colocar novamente a tampa. Essa maquinetinha Dell aqui é muito boa de abrir. E eu tenho uma outra máquina Dell Gamer em casa, de 17 polegadas, que é igualzinho. É só você apertar que já sai tudo encaixando. É uma maravilha. Vamos apertar de novo os parafusinhos. Não precisa apertar muito não, hein, galera. Para não estourar o chassi da máquina. Às vezes a gente aperta muito, como vai ver, já era. Quebrou já a estrutura. Prontinho. Vamos ligar o bichinho agora. Será que ele já vai reconhecer o SSD? Ele já tinha um Windows instalado naquele SSD porque foi que eu tirei daquele outro Dell. Dell não, do Elville Gamer que o meu chefe comprou. Então, vamos ver como que ele vai ligar de primeira. Por enquanto, ele vai demorar um pouquinho mais porque ele está reconhecendo os drivers, a BIOS dele está preparando, está preparando o disco, né. Então, não é tão rápido quanto ligar quando já está tudo configuradinho direitinho. Mas, mesmo assim, ele subiu até com cara de árvore. Sendo que é um Dell, mas tudo bem. Subiu já com a Avel Workstation. Você vê que o bicho é rápido demais, né. Agora, eu vou fazer a configuração dele bonitinho para vocês verem a comparação de velocidade no outro vídeo que eu já tenho um link lá que vocês já viram, tá. E também está na descrição. Esse link nós estamos comparando, né. Só para lembrar vocês, comparando um computador que tem um HD convencional, um computador que tem um SSD convencional e um computador que tem SSD NVMe. Então, esse vídeo aqui foi só para mostrar como fazer a troca de um HD por um NVMe. De um HD normal, né, que poderia ser colocado no lugar um SSD. E nós, ao invés disso, deixamos sem nada e colocamos um SSD NVMe para a máquina ficar muito mais rápida. Tá ok, pessoal? E sempre lembrando, né, se vocês gostaram desse vídeo, querem ver outros vídeos de dicas de tecnologia, se inscreve no canal, compartilha o nosso canal com seus amigos para eles verem essas novidades. E se curtiu o vídeo, dá aquele joinha aí para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!